E aí gente, ó, vamos falar agora sobre o Lucas da Pipoca, que parece que tem o Lucas do Camarote e o Lucas da Pipoca. O Lucas da Pipoca, gente, ele é fisioterapeuta e tem 26 anos, ele é de Florianópolis, Santa Catarina. Olha, gente, vou falar mais algumas informações. Lucas foi morar nos Estados Unidos aos 14 anos sem saber praticamente nada de inglês. Ele fala assim, ó, os dois primeiros anos foram um desastre e eu comia o que não queria comer, fazia o que não queria fazer, mas depois ficou mais tranquilo. Ele morou em um trailer com a família do treinador do seu time e fez amizade com garotos que futuramente se tornariam estrelas do esporte, como o Rico Gators, que é um atleta da NFL, e o brasileirinho Raulzinho, da NBA, do basquete norte-americano, tá? Mais informações dele aqui, ó. O esporte, aliás, está no seu sangue. O pai, Doutel, foi atleta desde novo. Ele morava em Chapecó e se mudou para Florianópolis para jogar handball. Foi atleta da seleção de Santa Catarina e da seleção brasileira. O Lucas, gente, ele é alto, com olhos azuis e corpo musculoso. Ele surpreende ao citar a parte mais favorita do corpo, o seu bumbum. A Lina Escada é o nome eleito por ele ao citar um símbolo sexual. E ele elegeu Roberta Zuniga como seu crush famoso. Não sei quem é Roberta Zuniga, gente, até tô meio curioso, vou até dar uma procurada aqui. Acho que é uma influenciadora digital também, olha só que coisa. A primeira vez de Lucas foi aos 14 anos com uma menina que conheceu no mesmo dia na praia. Aliás, o assunto, ele conta que já mandou até nudes. E ele afirma que não tem superstições. Mas toda vez que sai de um banho, pula 21 ondas. É isso? 21 vezes? Ah, não, ondas não. Ele pula 21 vezes e depois sai do banho. Que bizarro, né? Se não der sorte, pelo menos ajuda a secar. Além disso, o Lucas usa um argumento, aliás, usa um amuleto que é uma figa de prata e pedra do seu ano de nascimento. Lucas diz que se tornou um ótimo dançarino quando bebe. Só que ele explica que são passos autorais, tá? Então ele dança de qualquer forma. Todo ano ele leva os netos pra conhecer algum país do mundo. A viagem mais legal que fizeram foi pra África do Sul. Então essa é a avó dele que tá falando. Que todo ano ela leva os netos pra conhecer algum país do mundo. É a avó dele que falou. Ele é contra cirurgias plásticas e diz que prefere o barzinho e a balada. Olha, tem mais algumas imagens dele aqui, ó. Inclusive ele tem muitos anéis, ó. Ele tem muitos anéis. Tem algumas medalhas ali, como eu falei, né? Parte de handball e atleta e tudo. Que a família dele toda é envolvida nisso. Então é isso, gente. Esse é o Lucas. Até o próximo participante.